Fala pessoal, bem-vindo ao canal Enigma do Oriente, eu sou o Igor Silva, tudo bem? E o nosso tema, o tema diário, pensamentos, sentimentos, dessa pessoa por você. Vamos ver o que essa pessoa sente, o que ela pensa e como ela vai agir. Canal Enigma do Oriente. Bom, quero lembrar vocês que de segunda a sexta tem live lá no Instagram, tá? O Instagram também se chama Enigma do Oriente. Vai lá, segue a nossa página, segue o nosso Instagram. Lembrando a vocês que no canal do YouTube tem o canal Enigma do Oriente e o canal Segredos do Oriente. São dois canais, tá? Se inscreva nos nossos canais, compartilhe o nosso vídeo, marca a pessoa que você gosta. Você quando está marcando alguém nos vídeos, você está ajudando o próximo. E quando você ajuda o próximo, o universo traz bastante bênçãos para você também. Porque quando você ajuda, você é ajudado, ok? Bom, pensamentos, sentimentos dessa pessoa por você no dia de hoje. Será que ela pensou em você? Como ela pensou? O que ela vai fazer? Mentaliza a pessoa aí que você gosta. Quero lembrar vocês também do trabalho coletivo, tá gente? É o trabalho coletivo dia 18 do 9, para a dona Maria Padilha das Sete Cruzilhados, na área do amor. Para você que quer resolver a sua situação amorosa, quer afirmar a sua área amorosa aí, com a energia da dona Maria Padilha, participa do nosso trabalho. Foi um pedido dos inscritos do canal e o valor é um valor simbólico de R$ 70,00 apenas, tá bom? Então, montinho 3, pedrinha azul, montinho 2, a pedrinha preta e montinho 1, a pedrinha marrom. Faça a sua escolha, mentaliza aí o montinho que você quer. Eu vou dar continuidade para o vídeo não ficar comprido, porque aqui são vídeos rápidos, porém, vídeos diretos e vídeos assertivos, tá? Opção 1, a pedrinha marrom. Como essa pessoa pensou em você no dia de hoje? Mentaliza aí a pessoa que você gosta e vamos descobrir juntinhos aqui, ó, como essa pessoa pensou em você no dia de hoje. Vamos lá, mentaliza. Vamos lá, gente, olha só. Para quem escolheu aqui a opção número 1, tá? Como essa pessoa pensou em você no dia de hoje? No dia de hoje, essa pessoa pensou em você da seguinte forma. Parece que vocês não estão juntos, essa pessoa está bem distante de você. Essa pessoa, ela está afastada pela mente de você. Essa pessoa tem amor, tá, gente? Mas foi a mente dela que fez ela se afastar de você. Eu vejo essa pessoa querendo se movimentar, tá? Eu vejo que essa pessoa não consegue esquecer o passado, no caso, você. Essa pessoa está evitando, sim, você no momento. Por quê? Porque essa pessoa, ela está precisando de um momento dela. Ela precisa se encontrar para poder vir até você, entendeu? Essa pessoa é uma pessoa que ela quer conduzir as coisas de uma forma melhor, só que ela precisa de um tempo para ela. Ela está no processo de transição, onde ela tem que reparar as coisas que foram feitas na vida dela. Tudo que foi feito de errado, essa pessoa vai tentar consertar consertar para depois te procurar. Eu vejo ela, no momento, essa pessoa precisa superar as dificuldades dela. Ela pensa o seguinte sobre você. Ela pensa que você tem todos os elementos que ela gosta. Você é uma pessoa maravilhosa, você é uma pessoa especial, você é uma pessoa importante na vida dessa pessoa. Por isso que ela entende que ela precisa mudar. Eu vejo essa pessoa, depois que ela mudar, ela tentando iniciar alguma coisa nova com você. Eu vejo essa pessoa se movimentando, eu vejo ela com muita vontade, com muita consciência do que ela quer, entendeu? E essa pessoa volta para a sua vida, sim. Ela só precisa desse momento dela, para ela poder resolver, tá? O que ela está passando. E ela já está planejando, tá? Na linha de pensamento, ela planeja, sim, te encontrar futuramente. Ela vê as coisas com mais clareza. Esse tempo está fazendo essa pessoa equilibrar a situação, tá? E ela vai bolar uma estratégia para poder voltar para o seu caminho. Eu vejo essa pessoa querendo ter uma vitória parcial com você. Essa pessoa vem na sua vida para te proporcionar um novo início, ou um reinício. Está finalizando o ciclo negativo, o ciclo ruim, e vai iniciar um novo ciclo, onde o renascimento do amor, da paixão, vai ser uma coisa melhor, tá? Eu vejo essa pessoa querendo muito, muito uma transformação nessa situação. Essa situação de vocês não deixa essa pessoa confortável, tá? Essa pessoa, no momento, é uma pessoa que está agindo com frieza, porque ela quer um sentido novo na vida dela. Ela está racional, porque ela sabe que ela precisa melhorar, tá bom? A verdade está vindo na luz para ela, o que seja. Hoje ela está com mais clareza, e o pensamento dela está melhor, tá? Por isso que essa pessoa vai te propor um novo início. Ela está triste, está chateada, está se recompondo, ela está se recuperando para poder voltar para o seu caminho de uma forma melhor, sem acusações. No momento ela está sofrendo, ela está triste, ela quer um sentido novo para a vida dela. E ela está se sentindo sozinha, tá? Ela fica perdida sem você, mas ela retorna para a sua vida, retorna de uma forma melhor, tá? Ela retorna disposta a disputar você, seja com quem for. Essa pessoa, na moral da história, ela volta para a sua vida, claro, se você permitir, mas se procurar, ela vai te procurar, mas ela vai voltar disposta a lutar por você. Ela vai voltar com mais coragem, com mais determinação, ela vai voltar mais completa para você, tá? Essa pessoa sabe que errou, e ela volta para tentar reparar as coisas que aconteceram aí na vida de vocês, tá bom, pessoal? Aqui foi muito positivo, aqui, tá? Para você que fez essa escolha aí, parabéns aí. Claro, não combinou com a sua realidade? Faça uma consulta particular. O WhatsApp é o 2199-703-7548, tá bom? Então, fazemos, desfazemos qualquer magia, qualquer feitiço. Você que escolheu a opção preta, tá? A opção 2, como essa pessoa pensou em você no dia de hoje? Mentaliza aí, vamos ver, vamos descobrir juntinhos aqui, como essa pessoa pensou em você, qual os sentimentos, e qual vai ser a atitude dessa pessoa em relação a você. Vamos lá, gente, olha só. Para quem optou pela opção número 2 aqui, como essa pessoa pensou em você no dia de hoje? Essa pessoa é uma pessoa que ela tem amor por você, tá? Mas ela também tem dúvidas, ela tem muitas opções no caminho dela. Essa pessoa pode ser casada, pode ter família, mas ela não consegue ficar sem ter envolvimento emocional com você. Essa pessoa, ela quer um relacionamento amoroso com você, tem grande potencial para essa pessoa realmente assumir você futuramente, tá? Eu vejo aqui para vocês um princípio, um início, tá? Ou um reinício com uma nova oportunidade. Você é o desejo realizado dessa pessoa, eu vejo solidez nessa relação, eu vejo uma relação enraizada já, manifestação de relacionamento total entre vocês. Gente, aqui existe amor, existe paixão, o momento é muito positivo para vocês. Essa pessoa pensa nisso, tá? Eu vejo ela colocando os planos em práticas, ela já vem planejando, tá? Ela vem fazendo um planejamento, tá? Para começar a colher coisas boas em relação a você aí, nesse relacionamento de vocês dois, tá bom? Eu vejo essa pessoa no momento, ela é uma pessoa que ela vai te mandar notícias, ela vai oferecer uma estabilidade para você. Eu vejo que ela pode ser até um pouco imatura, mas ela não perdeu o fogo, não perdeu a vontade de estar com você. Eu vejo uma reconciliação para quem já teve alguma coisa ou um novo amor para quem não teve nada, tá? Se a pessoa está sentindo, na linha de sentimento, ela sente que ela está carregando o mundo nas costas, tá? Por que ela sente isso, Igor? Porque o caminho dela está com muita dificuldade, está com muito espinho. Longe de você, essa pessoa fica muito mal. Por isso que ela necessita. E eu vejo ela se movimentando para ofertar o amor dela. Eu vejo essa pessoa se comunicando. Essa pessoa tem muitos sentimentos por você. Ela vai te dar alguma notícia muito importante, tá? Eu vejo momentos de sedução entre vocês. Vocês viverão momentos muito apaixonados, tá bom? Então, se você estiver sozinho, pode se preparar que essa pessoa... Se você estiver sozinho e não tiver ninguém, pode se preparar que você vai conhecer uma pessoa maravilhosa. Agora, para você que tem alguém, essa pessoa gosta muito de você e ela realmente, realmente não consegue tirar você da cabeça dela. Essa pessoa tem muito apego por você. Essa pessoa tem apego, tem desejo. Ela quer um encontro íntimo com você rápido. Essa pessoa é uma pessoa ambiciosa em relação a você. Ela pensa muito em você. É quase uma obsessão. Essa pessoa gosta do seu sexo, dá paixão entre vocês. Eu vejo rapidez, tá? Você não sai do pensamento dessa pessoa e vocês vão se encontrar rápido. Pode ficar tranquilo que vocês vão se encontrar. Essa pessoa gosta de você, ela quer você e ela está à espera desse amor há muito tempo. E eu vejo felicidade para vocês aí. E ela vai te dar uma notícia importante. Eu vejo novos inícios para quem já teve alguma coisa, o reinício, né? e o início para quem nunca teve nada. Ou seja, aqui, gente, é amor. É amor, é amor real, é desejo, vontade, química, paixão. Claro, não combinou com a sua realidade? Faça uma consulta particular. WhatsApp é o 2199-703-7548. Fazemos e desfazemos qualquer magia, qualquer feitiço. Opção 3, a pedrinha azul. Para quem escolheu a opção 3, tá, gente? Vamos lá, vamos ver aí como essa pessoa pensou em você, o que ela vai fazer, como ela vai agir. Vamos ver aí. Lembrando a vocês, trabalho coletivo, dia 18 do 9, para amor, tá? Dia 18 agora. Poucas vagas, valor 70 reais. Com a força da Dona Maria Padilha, tá? É uma forma de ajudar os inscritos do canal aí. Por isso que foi feito esse trabalho coletivo, por isso que está sendo feito. Como essa pessoa aqui no Montinho 3 pensou em você no dia de hoje? Essa pessoa, o pensamento dela, ela quer concretizar, ela quer concretizar a relação entre vocês. Ela quer te dar uma estabilidade, ela vê uma chance desse amor acontecer, ela vê uma chance desse relacionamento florescer. Seja ele namoro, noivado, morar junto, essa pessoa quer realmente te assumir, essa pessoa quer ficar com você. Entendeu? Simples assim. Essa pessoa está se sentindo abandonada, está se sentindo arrependida, está chorando, está chorando pelo leite derramado. Essa pessoa quer voltar para os seus caminhos. Aqui eu vejo também que vocês não estão juntos. Esse relacionamento, essa pessoa sabe que vai ter satisfação, vai ter alegria, vai ter amor, vai ter sinceridade, porque você traz clareza para essa pessoa. Na linha de sentimentos, essa pessoa que ao início o recomeço com você, com muita clareza, uma visão diferente, ela quer fazer tudo diferente da forma que já tenha sido feita. eu vejo vitórias para vocês dois juntos, tá? Eu vejo vocês tendo vitórias, eu vejo vocês tendo um momento muito favorável, essa pessoa está com muito foco em você, vocês vão ter triunfo, vocês vão ter capacidade de solucionar qualquer problema, tá bom? Eu vejo esse, eu vejo vocês sentando, esclarecendo coisas, tá? A verdade vindo à luz, isso aí vai fazer bem para o relacionamento de vocês, entendeu? Essa pessoa vai botar você sentadinha e vai conversar com você. Essa pessoa está afastada com o amor, ela te ama, ela está afastada de você, mas ela te ama. Ela virou as costas sentindo amor. Por isso, eu vejo um novo ciclo entre vocês, uma renovação, tá? Deixa o passado para trás, essa pessoa vai deixar o passado para trás e vai te propor um novo início. Aqui, provavelmente, é um relacionamento kármico, tá? Essa pessoa está no seu caminho. Eu vejo uma mudança muito favorável, eu vejo novos ciclos, esse ser humano evoluindo, evoluindo em relação a você. A estabilidade vai vir, vai vir, o destino está trazendo essa pessoa de volta para você. Eu vejo muita sorte nesse relacionamento, tá bom? Pode ter certeza que vai ser uma coisa muito boa. E na linha de ação, não demora, gente, é muito rápido aqui. Aqui, das três opções, é a opção que vai ser muito rápida. Eu vejo essa pessoa solucionando qualquer coisa que tenha acontecido, com uma movimentação muito favorável. Aqui é sucesso total, é rapidez, é uma mudança positiva. Essa pessoa não vai pensar duas vezes, ela vai se jogar feito louco mesmo. Eu vejo essa pessoa querendo se libertar, eu vejo essa pessoa se aventurando nessa oportunidade que vai ser dada para vocês dois. Essa foi a leitura de hoje, uma leitura mega, mega legal, mega importante. Eu gosto muito de vocês do canal. compartilha esse vídeo, marca todo mundo e vem ser feliz com o nosso canal. Compartilha aí, gente. Estamos juntos sempre.